É, a segunda homenagem, Natália, talvez é uma pessoa que você não tenha muito contato. É mais uma homenagem minha mesmo pra você. Eu queria fazer a primeira parte teatral e a segunda parte da homenagem que nós somos. Alegria, o show business. Vivemos e respiramos pra ele. A Natália tem uma coisa muito facinha, mas eu fui com ela às 7 horas da manhã pra Rua do Lavradinho, que é cenário. Então, eu gostaria que você recebesse com muito carinho a minha maravilhosa amiga, querida, talentosa, Simone Gutiérrez. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra poder estar aqui cantando pra você. E que Deus continue te abençoando muito, pra que você continue nos inspirando, nós simples aprendizes desse ofício tão lindo. Muito obrigada. Pode todo mundo dançar e cantar, por favor. Para tudo mundo dançar e cantar, por favor. I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York It is like emotion I'd only just rain And step around a heart of it New York, New York I want to wake up In the city that doesn't live To find the king of the hill Top of the leaves My little town blue I'm melting your way I'll make a brand new start New York, New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York, New York Come on New York, New York I want to wake up In the city that doesn't sleep To find the queen of the hill To find the queen of the hill Top of the list Queen of the hill And number one My little town blue My little town blue I'm melting away I'll make a brand new start New York, New York New York, New York If I can make it there I'll make it anywhere I'll make it anywhere I'll make it anywhere And now, just to complete the music Everything started in New York When I was at home in Rio de Janeiro In my house, in the bar With Cacau, watching Netflix And we watched the documentary About Iris Apple We went behind her in New York And we got to buy the rights And then we came to bring the proposal To Natalia To be our Iris Apple Natalia immediately kissed And launched Cacau To the world To be our great